Galera, a loja Liquida Wiki está dando, obviamente de graça, fones de ouvido no estilo AirPods, ou seja, sem fio, pra você jogar o seu Battleground, seu Fortnite, seu FortiCraft, ou seja lá qual for o jogo que você estiver afim de jogar no momento. Tem uma diversidade de cores que você pode estar escolhendo lá na loja, tem branco, preto, vermelho, dourado, entre outros. Lembrando que você não precisa pagar nada pelo produto e somente o frete, o link é o primeiro aqui na descrição. Fala galera do Android Gaming, fala com vocês, é o Robson Galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E manos, hoje vamos fazer diferente, antes de começar a falar das notícias do vídeo em si, já deixa o seu like, caso vocês não curtam o vídeo, aí você tira o like. Deixa logo o like logo agora no início, pra você não acabar esquecendo, e se inscreve no canal, caso você tenha a chegar agora, pra ajudar no crescimento desse maravilhoso canal. Mas enfim, no vídeo de hoje veremos novo jogo em vida real do The Walking Dead, cópia do Dead by Daylight saindo nesse mês para iOS, e modo futebol no FortiCraft. E mano, já vamos começar o vídeo de hoje com um assunto muito bom, cara, relacionado a um jogo que eu vejo um grande potencial, e é sobre um assunto que eu curto pra caramba. Em tudo, em jogo, em série, enfim, eu curto pra caramba, que é o tema zumbi. E sim, galera, eu tô falando do jogo em realidade aumentada, ou seja, em vida real, vamos dizer assim, do The Walking Dead, cara. Então, pra você que é fã do The Walking Dead, pra você que é fã dessa parada zumbi que eu curto pra caramba, eu já assisti tanto filme, já assisti muita série relacionada a isso, eu creio que vocês vão curtir e vão enxergar um grande potencial nesse jogo, assim como eu enxerguei. Talvez muitos de vocês já tenham conhecido o canal, ou sei lá, conheceram o canal, por conta de um vídeo que eu fiz em vida real também. Só que a diferença é que no outro vídeo, era um jogo em vida real em si, dentro do celular. Mas nesse jogo aqui, não, cara. Vai ser um jogo no estilo Pokémon GO, onde ele vai usar a câmera do seu celular pra simular um ambiente pós-apocalíptico. E isso que deixa o jogo ainda mais realista. Por exemplo, vai ser tipo uma mistura do Pokémon GO com Father E.O. Eu já trouxe o Father E.O. aqui pro canal, que era um jogo de FPS, em realidade aumentada também, onde ele usava a sua câmera, colocava um HUD de um jogo de FPS, e você poderia encontrar jogadores de diversos locais aí na sua cidade e tal. Obviamente, precisava de um interceptor pra jogar de forma oficial, vamos dizer assim, da forma que é pra jogar. Mas, cara, a ideia era muito boa, de você jogar um jogo de FPS na vida real. Você ia jogar na sua rua com o seu amigo, caso vocês dois tivessem um interceptor, e valeria mesmo, tá ligado? E eu achei a ideia muito sensacional, da mesma forma que a galera apoiou pra caramba o Pokémon GO. Agora mistura o Pokémon GO com Father E.O., que vai dar esse jogo do The Walking Dead, que no caso é The Walking Dead Seu Mundo. Ou seja, é no seu mundo que você vai jogar. Basta vocês baixarem o jogo, que como eu já mencionei, aliás, eu não mencionei, mas enfim, ele vai sair no dia 12. Então, basta vocês baixarem o jogo quando sair, vocês abrem o jogo, ele vai abrir a sua câmera, e vai funcionar da mesma forma como fosse o Pokémon GO, só que misturado com Father E.O. Você vai poder pegar armas que estarão no mapa do jogo em si, que na verdade vai ser o mapa do local onde você estiver. Se você estiver, sei lá, na sua cidade, começar a andar, e você apontar a câmera pra algum lugar, vai ter uma arma no chão, você vai poder usar contra os zumbis, vai ter locais que vai ter hordas de zumbis, que vai necessitar que vocês matem eles, tá ligado? Inclusive, eu vi um trailer que tinha o cara jogando com o crossbow do Daryl, cara. Então, eu achei, mano, eu achei muito louco, cara. Eu tô muito doido pra poder jogar esse jogo logo, ver como é que vai funcionar. E, obviamente, quando ele vier, eu vou trazer um vídeo explicando de forma mais precisa sobre como ele vai funcionar. Mas é isso, só devemos esperar que o jogo vai sair no dia 12 de julho. E, galera, o ForteCraft, ou melhor, Creative Destruction, ele foi atualizado e agora conta com o modo futebol. Aí você pensa, Robson, como assim o modo futebol em um jogo que é Battle Royale, que tem o foco em ser uma cópia do Fortnite? Pois é, galera, eu não sei como eles pensaram, como eles chegaram à conclusão pra poder atualizar o jogo dessa forma. Obviamente, em comemoração, a cópia do mundo que tá rolando e tal. Mas eu achei uma ideia muito boa, muito original, do contrário do jogo em si, tá ligado? Do jogo no completo, que como eu já mencionei, ele tem o foco de ser a cópia do Fortnite. Mas, então, esse modo consiste em você ter um time, obviamente, e o outro time, que no caso será o seu inimigo. Ambos terão o foco em fazer gols, tá ligado? Você vai estar em uma arena, vamos dizer assim, um campo de futebol, por assim dizer. E vai ter o gol do seu time, o gol do time inimigo, e o seu foco vai ser pegar as bolas que estarão espalhadas nos baús, espalhadas pelo mapa, e também vai cair em airdrop também. E você deve pegar a bola e fazer o gol simples assim. Obviamente, enquanto isso, você pode matar os seus inimigos pra evitar que eles se aproximem da região do gol e assumam uma certa vantagem do seu time. Você pode fazer construção, pode upar a sua construção, tudo que vale pro modo Battle Royale também vale aqui. A diferença é que o foco aqui não é kills, o foco aqui é gols. Então, independente se sua equipe fizer mais kills, a equipe que tiver mais gols vai ganhar, tá ligado? Porque o propósito é esse, de ser um futebol em um jogo de Battle Royale. Sim, não vai envolver tiros, mas o foco em si são os gols. Então, se você tem um jogo, ainda não atualizou, ainda não conferiu essa atualização, baixa, o link tá aqui na descrição. Galera, eu já falei muitas vezes do Identity 5 aqui pra vocês, que ele é o mais próximo que a gente tem do Dead by Daylight pra Android, de fato. Até porque os próprios desenvolvedores do Dead by Daylight estão ajudando a NetEasy a desenvolver esse jogo. Mas eu não vou entrar nesse mérito não, porque são coisas que eu já falei aqui pra vocês. Mas o que eu ainda não falei e que foi anunciado nesses últimos dias, é que o jogo vai ser lançado no dia 5 de julho, galera. Pois é, só falta o que? 3 dias pro jogo sair. Mas, infelizmente, vai sair primeiro pra iOS. Inclusive, isso eu falei lá no meu Twitter, se você não me segue, o link vai estar aqui na descrição. Eu falei no Twitter, cara, porque assim, eu não entendo. Tudo bem que agora eles entraram em parceria com os desenvolvedores do Dead by Daylight. Talvez o jogo tenha mudado completamente a forma de como ele se portava nos aparelhos mobile e tal. Mas, cara, eu joguei a versão de Android quando saiu a beta aberta. Joguei não só uma vez, cara, em duas betas, se eu não me engano, que saiu. Eu pude jogar, eu joguei e o jogo tava funcionando perfeitamente. Não apresentou nenhum bug, pelo menos comigo. Eu joguei numa boa, o jogo tava funcionando tranquilamente. Só que eles anunciaram que o jogo vai sair no dia 5 de julho para a iOS. E pra Android eles falaram que vai sair o mais rápido do que a gente pensa. E tipo, cara, como assim, cara? Porque, tipo, a versão de Android é o que mais estava sendo divulgada, as betas e tudo mais. Eu não tava vendo eles divulgarem a beta da versão de iOS. Possa ser que eles tenham divulgado antes da versão de Android. Mas, cara, a versão de Android, na minha visão, tava muito boa. Tanto que o jogo chegou a sair na Play Store em forma de beta. Depois saiu quando eles anunciaram essa parceria com os desenvolvedores do Dead by Daylight. E agora anunciaram de que o jogo vai sair primeiro para a iOS no dia 5 de julho. E é engraçado, cara, porque quanto mais façam os tempos, mais eu chego à conclusão de que eu preciso de um celular com iOS. Pra poder, sei lá, gravar os jogos que saem primeiro pra iOS. Se fosse assim, eu já teria gravado Fortnite pra vocês. Já teria gravado o Grid Outro Sport. Já teria gravado o Asphalt 9 que saiu, que eu já mencionei em um vídeo passado. Se vocês quiserem ver, o link vai estar aqui na descrição. Então, cara, infelizmente ou felizmente pra galera do iOS, primeiro vai sair pra iOS um jogo que tá sendo muito aguardado pela galera do Android também. Enfim, não é uma parada que eu curto muito, mas pelo menos alguma parcela da galera que tá esperando esse jogo vai poder jogar a partir do dia 5. E quando o jogo for lançado, eu anuncio aqui. Da mesma forma que eu tô anunciando nesse vídeo, eu anuncio falando que saiu. É óbvio que não vai ter gameplay porque eu não tenho um iOS. Mas quando sair a versão de Android, quando for lançar a versão de iOS, daqui a 3 dias, eu vou falar tudo certinho aqui pra vocês. Mas é isso, galera. É isso mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal caso não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!